Batalha da Neste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda as verdadeiras Sangue, o que vai escoer, sangue Parta, cala a boca, que aqui você me expressa Relaxa, tem que me rimar com a mina da caverna Mas o homem não é tão Eu vou dizer que aqui é sempre comparação É ser bestia Eu vou dizer que aqui é seu fim E é simplesmente no assunto É CBS de cantora, burra e sem conteúdo Hoje essa MC vai levar pedrada Já que era a caverna, não improvisou Que atire a primeira pedra que ele tinha no capecou Né, ô futão Agora eu vou te matar perante essa sessão Sabia por que? Meu parceiro Alen mostra a minha Essa daqui é a famosa que fala de pedrada Mas no final é patricinha Mas eu tá ligado que aqui você não tem vez Aqui não tem essa de pecado é perdoada Aqui pecado não tem vez Mas olha a minha cara Falou que eu sou patricinha Fala lá e vai engostar na minha quebrada Eu falo que eu sou ativado É por isso que agora isso é um artefato Sabe por que você não surpreende? Eu julgui os outros só porque você pensa de um modo diferente Eu vou dizendo assim nessa sessão Eu peço e simplesmente saio pisando na cara Você acha que é que eu sou patrilão Mas do lado Eu vou dizendo assim Você acha que eu sou patricinha? Faz hora pra você Que cara de MC Cala a boca Linda, você é escrota É por isso que é o Correão que não foi louca Sabe por que? É nessa levada Sem dizer na hora de alguém No final é pisoteada Farta, você deveria voltar a mim aqui Você não tem conteúdo Você simplesmente é aquela mina de bate Você deveria voltar a rimar lá com seu amiguinho O cara que canta palote Cala a boca, mina Você não falou nada por nada Isso aí é por isso que eu estou fazendo a febrada Sabia por que? Você é falsa Você já está fazendo a batalha E hoje que eu apareço a mãe da brada Você está falsa Ah? Ah, é barulho, é barulho pra essa batalha? Uhul! Vai durar assim na Sérgio Júnior Por quem começou? Barulho para a do Santos Uhul! Barulho para a Ferruz Uhul! Mas o outro para a Ferruz Tem que ficar lá para a final Barulho para a do Santos Uhul! Um vale a fim Um vale a fim